Boa tarde, meu nome é Felipe da Conceição Barbosa Machado e aqui nessa apresentação aqui eu vou falar sobre um boletim técnico. Esse boletim técnico tem a ver com a eumintosporióse ou mancha ocular da cana-de-açúcar. Eu sou do curso de agronomia, bacharelado em agronomia, da disciplina fitopatologia 1, ministrada pelo professor Milton Luiz Tapaz Lima. Aqui eu vou falar sobre o roteiro da apresentação. Aqui tem a introdução, o objetivo, o desenvolvimento. Em seguida, depois do desenvolvimento, eu vou falar sobre as informações adicionais da amostra, depois a sintomatologia, a etiologia e depois em seguida vou falar sobre a epidemiologia e o controle. E por fim, as referências bibliográficas desse trabalho. Aqui eu vou falar sobre a introdução do boletim técnico. Aqui tem as informações contidas, fala sobre a cana-de-açúcar, Saccharum officinarum, que é da família da Poássia. Ela tem como no centro de origem dela da Polinésia, no caso na Oceania. E aqui eu trouxe uma pessoa que foi uma das primeiras pessoas a trazerem a muda de cana, que foi o Martin Afonso de Souza, em 1533. Ele trouxe a primeira muda de cana para o Brasil. E isso se iniciou o seu cultivo na Capitania, em São Vicente. Ela é uma cultura perene, com perfilhamento abundante e produz de 4 a 12 colmos, com a altura de 3 a 4 metros, até 5 metros, chega a cultura da cana. A humilta esporiose é uma mancha ocular, como dito. Ela ocorre em pequena escala, na maioria dos invernos. No caso, em questão de climas favoráveis, ajuda o aparecimento do fungo. É uma ocorrência de epifitas raro, mas quando surge também, os efeitos são drásticos. Podendo desimar até áreas de várias, muitas extensões de áreas de canaviais. Aqui eu trouxe algumas perguntas, dentro do contexto da introdução. Um exemplo, uma vantagem da cana no Brasil. A vantagem que a cana no Brasil é que ela coloca o nosso país na liderança mundial de tecnologia de produção do etanol. que visa ver uma bela vantagem da cana no Brasil. Qual é o fungo que se desenvolve nessa cultura, no caso da cana? O que nós damos dentro do contexto, que no caso seria a bipolares, a sacari. De que forma o fungo se desenvolve na folha da cana? O fungo se desenvolve na folha da cana de forma que, à medida que eles crescem, as lesões, elas se tornam alongadas no centro, onde ela está afetando, de cor meia palha, e frequentemente com o halo amarelado em volta da cana. da doença, no caso do fungo, né? É um exemplo aqui que eu trouxe aqui. De que forma, né? O fungo, né? Ele se desenvolve na folha da cana, né? Ele se desenvolve, ele se desenvolve meio que, É um exemplo aqui de como são as lesões de conídeos, né? É um pouco parecido, né? Mas assim, as lesões de conídeos, né? Em questão de maduras, né? Os conídeos são alongados, levemente coloridos, tem dimensões, né? De 20 por 5 a 8 micrômetros, né? Através disso, a gente consegue identificar os conídeos, né? E um exemplo aqui também. Por que ocasiona as estrias, né? As estrias, né? São ocasionadas por uma toxina que é produzida pelo fitopatogênio, né? Por conta disso aí que acontece o aparecimento de estrias nas lesões da folha. Aqui tá, eu fiz meio que um mapa mentalzinho aqui, né? Que fala da mancha ocular, né? Da cana-de-açúcar, né? Aí o que ela tá ligada, né? O centro de origem, né? Que é da Polinésia, produção do etanol, né? Em questão de vantagem, né? Em questão de canaviais suscetíveis plantados no estado de Santa Catarina, né? O Bipolares, que é um fungo que afeta ela, né? Formas diversas de manchas, né? Necróticas, epiléticas, né? Elípticas, né? No caso. Aí aqui tá uma forma bem resumida do que que a mancha ocular na cana-de-açúcar. O que que ela induz, o que que ela ocorre nela, né? E aqui eu vou falar sobre o objetivo, né? Ou então, em questão, o objetivo, né? Desse boletim técnico, né? É descrever a sintomatologia e a etilogia, epidemilogia, né? O controle da eumintosporiose ou mancha ocular, né? Que incide, né? Na cana-de-açúcar, né? Que, igual eu falei, que ela é causada por conta da bipolar e sacária, né? E aí, Aqui eu vou falar agora sobre o desenvolvimento, né? Desse boletim técnico, né? Aqui, nós vamos começar pelo hospedeiro. Aqui, o hospedeiro, nada mais, nada menos, é a cana-de-açúcar, né? O sacari, né? Oficinário, né? E aqui, a família botânica dela, como eu disse lá no começo, né? É a poássia, né? A doença, é a eumintosporiose, né? Ou mancha ocular, né? Então, aqui, tipo, o agente causal, né? O agente causal é a bipolar e sacária, né? É um exemplo desse boletim técnico. O local onde foi coletado foi em Urutai, né? Em questão da taxonomia, a taxonomia desse boletim, tem que ter fases, né? Ela tem a fase teleomórfica, né? E anamórfica, né? Vou falar aqui a fase teleomórfica, né? Da taxonomia, né? Que tem o reino funge, né? É do reino funge, né? A divisão dela é as comicota, né? A subdivisão é desisomicotina, e a classe delas é das pleosparamicocitidae, né? A ordem é dos pleosporales, né? A família é da poássia, né? No caso lá, né? Só que como exemplo do teleomórfica, é pleosporácea, né? O gênero é bipolaris sp, né? A espécie é bipolaris sacária, né? E a fase anamórfica da taxonomia consiste no reino funge, é igual do outro, o grupo é do fungo, dos mitospóricos, e o subgrupo é da ifomicetes, né? Ifomicetes. E o gênero é bipolaris também, a espécie é bipolaris sacária também. Então, em questão da espécie, não chega a mudar uma para a outra, não. É... que vou falar sobre a sintomatologia, né? A sintomatologia é o mais típico, né? Nas folhas, né? É em questão de mostrar a parte das manchas que necrosam, né? E a parte elípticas, né? Também, né? Que você pode identificar isso aí. E para quem não sabe o que é elíptica, né? São manchas escuras, né? Ou alongadas, né? Uns exemplos disso, né? Em questão disso, pode ser identificado por manchas pardas e marrons avermelhadas no centro, né? De cor palácea, né? Frequentemente com alo amarelado, né? Aí está a mancha, em volta da mancha tem um halo amarelado, né? Em questão disso, em questão, a olho nu você consegue enxergar, né? Às vezes não precisa do microscópio, né? Então, é uma mancha, assim, fácil de se identificar. Mas, assim, em questão disso, sempre é bom tirar para olhar no novo microscópio, né? Caso de dúvida, né? Um também fala aí o fungo também que ele é capaz de atacar as cariópias, né? Causando malformação e a queda da germinação da cana, né? É um fator muito importante, né? Que, em questão disso aí, pode envolver muito, né? Aqui um exemplo, né? Das pranchas, né? De fotos, né? Que na parte adaxial da folha, né? Lesionada aqui na imagem 1, né? Que você vê lá que são manchas alongadas, né? Onde o fungo está atacando, né? Igual na imagem B aí, que é a parte abaxial, a folha é lesionada pelo fungo também, né? Na letra C também, na D também, a mesma coisa. Tem algumas, no exemplo, nas folhas aí, né? Da D, né? A folha com lesão aí, ela tem maiores, né? E são mais agrupadas, né? Em posição inferior, né? Na E, um exemplo, na imagem E, que é essa logo que está abaixo da letra C aqui, ela é um pouco com sintomas, é com lesões distintas, né? A imagem F, o ataque é severo do fungo, né? São lesões mais aprofundadas. Já na letra G aqui, como vocês podem ver na imagem aqui, os sintomas são distintos e menores, e severos na folha. Já na imagem H aqui, dá para perceber uma diferença bem grande em relação às outras fotos, né? Que a diversidade das lesões são encontradas ao longo da folha. A G aqui, a I, a H e a J, né? São lesões mais aproximadas, em questão de uma lupa, né? Para poder conseguir enxergar melhor, né? Aqui, a etiologia, né? O fungo, né? O bipolar saccari, né? Ele produz lesões maduras, né? Igual o Fátia comentado, né? Em estruturas reprodutivas, representadas pelos conídeosforos, né? Que é da célula conídeogênica, né? E dos conídeos, igual eu tinha comentado sobre os conídeos, os conídeosforos são simples ou agrupados em pequenos grupos, né? Cilindros estreitamente elipsoidais, amarelo, lupado, a médio alaranjado, o marrom, né? Apresenta de 5 a 9 distocêpros, né? E apresenta dimensões de 35 a 96 por 9 a 17 micrômetros. E por fim, o hilo apresenta de 2 a 3 micrômetros, assim, se você chegar a fazer a medição, né? Através de fotos dentro de lupa, né? Ou é fácil de se conseguir enxergar. Um exemplo aqui é na prancha feita, né? Desse boletim técnico. Aqui agora eu vou falar sobre a prancha, né? Aqui nas imagens vocês podem enxergar, né? Aqui foi feita a repicagem, né? E colocar dentro da... Da lâmina, né? Aqui que você pode ver aqui é a parte superior é isolada pelo fungo, né? Na imagem A, né? No meio de cultura, um exemplo, né? Que foi feito o meio de cultura e fez a repicagem e passou. No meio de cultura, né? Aqui na B, a parte inferior, né? É do isolado do fungo pipulares, em meio da contura, né? Aí um exemplo da AC, AD e AE, os conídeosfórios do fungo são comparados na escala de 10 micrômetros, né? Na AF aqui também, os conídeosfórios do fungo, né? Vocês podem ver que também é de 10 micrômetros, né? E na G e H, os conídeosfórios fungos são comparados na escala de 10 micrômetros. Então, não teve muita diferença de um para o outro, né? Em questão de medida dos micrômetros, né? Como mostrado aqui nas figuras aqui. Agora eu vou falar sobre a epidemiologia, né? Na epidemiologia, existem 140 táxons, né? Registrados, não havendo nenhuma variedade, nenhuma forma, especiales, né? E nem subespécies, né? Diferentes para o gênero bipolares, SP. A cana-de-açúcar no Brasil, ela também é hospeda outras três espécies de bipolares, né? SP, né? No mundo também, são 22 hospedeiras, né? Que foram registradas como hospedeiras de bipolares sacari, né? E é através de pesquisas que foram descobertos, né? Esses táxons, né? E achando esses tipos de espécies, né? Através de pesquisas, né? Dentro de laboratórios, né? Agora aqui eu vou falar sobre o controle, né? Temos o controle químico, né? O cultural e também aqui nós temos o controle genético, né? E depois do controle genético, tem o controle biológico. Aqui, nessa imagem, vocês podem ver aqui que eu fiz uma sequência, né? Primeiro começa no homem com a bomba costal, né? Que seria representando o químico. Em seguida, esse azul aqui com um inseto, né? Aqui na imagem, uma pessoa mexendo. Seria a representação do controle cultural. E em seguida, seria o controle genético, né? Seria a representação que eu coloquei aqui. E em seguida, né? Por último, o controle biológico, né? Eu vou citar aqui sobre cada um dos controles que existem aqui. Primeiro, sobre o controle químico, né? O controle químico para a Bipolares, né? Essa carne, não foi, tipo, não há nenhum produto registrado no mercado, né? Para o controle dessa doença, né? E foram feitas algumas pesquisas, né? Então, às vezes está faltando alguém fazer pesquisas mais, né? Para achar alguma coisa que combata, né? Esse fungo, né? E aqui falar sobre o controle cultural, né? O controle cultural, ele deve evitar o plantio de variedades suscetíveis, né? Nas margens de lagos, rios, né? E baixadas, né? Com neblina, esses trem. Porque isso aí também ajuda, né? A influenciar o aumento, né? Dos fungos, né? Também, né? Aí aqui falar sobre o controle genético. Já aqui no controle genético, né? No controle genético, o método é mais prático, né? Que de controles, o uso de variedades resistentes, né? Nos locais onde a doença aparece, né? Sistematicamente todos os anos. Então, é pegar aqueles lugares que a doença, né? Tá ali presente, né? Sempre tá presente, né? Para vamos tentar diminuir a população, né? Já em questão disso, do controle genético, é bem diferente do que o controle cultural, né? Que já é totalmente ao contrário. E agora, por último, o controle biológico, né? Que é a aplicação exagerada de vinhetos, né? Do vinhotos, né? Nas áreas de reforma, né? De canaviais que pode favorecer o patógeno, né? Então, se diminuir mais, a incidência dele será menor, né? E aqui, aqui tá a literatura citada, né? Do boletim técnico, né? As referências, né? Um exemplo. Tá aqui falando aqui de onde foi retirada as informações, né? E tá aqui o contato, né? Meu e-mail, se precisar de mais informações, né? Então, é isso. Muito obrigado pela atenção, né? E tenha um ótimo dia, ótima tarde, ótima noite.